Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo de reflexão, insight, uma dica bacana que pode ser útil aí no seu dia a dia. Bom, mas se você está chegando agora, dá o seu joinha, não esquece de se inscrever no canal e me ajudar a ampliar essa rede de contatos que só vem crescendo, tá bom? Eu quero falar com vocês hoje a respeito da palavra BASTA e o quanto o poder da palavra tem, assim, resultados incríveis na nossa vida, tanto positivo quanto negativo, ok? Já venho falando disso hoje nas redes sociais, nas minhas outras redes sociais e também nos meus times de liderança. O quanto é importante trocar a palavra? Muda, muda o contexto, você consegue vender mais, você consegue ter ótimos resultados, mas com vocês eu quero falar sobre a palavra BASTA. Quando a gente se sente tentado a procrastinar, quando a gente se sente tentado a fracassar, quando a gente usa palavras como vou tentar, que precede aí o fracasso, use imediatamente a palavra BASTA. BASTA a preguiça, BASTA, CHEGA, ela tem a ver com CHEGA. BASTA procrastinar, BASTA, eu quero o melhor pra minha vida. Então, quando você usa a palavra BASTA, a sua mente, ela cria um comando de destruição mesmo com relação a tudo aquilo que você pensou antes. É como se você quebrasse o padrão, é como se você realmente quebrasse aquele padrão de pensamento e injetasse, chega, de hoje em diante, eu quero o melhor pra minha vida. BASTA, eu quero ótimos resultados daqui pra frente. BASTA, eu vou emagrecer. Daqui pra frente eu vou emagrecer. Então, é muito importante que você incorpore a palavra BASTA. BASTA pra tudo aquilo que te impede de viver a vida que você quer viver. Se você pode ter uma vida extraordinária, por que se conformar ou se manter na vida que você tem agora? Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!